Fim de semana chegou, só jet sem capacete É os de raça boa, quer trocar no baile em cima do foguete Já saca os retrovisor, ativa o modo manda Que vem de meia a meia, descendo a ladeira, machado As panos escapam Pode vir qualquer vez, tem na bota Que nóis desenrola o barro de glota Na reta chega perto, na curva nóis entra tuxando, ele escapota Nóis desenrola o cabo da vela, chamando o maior de gol E aí rapaziada, tamo de volta naquele jeitão, tá ligado? Tive sumido aí esses dias aí rapaziada, por conta da internet Bagulho assim do tipo, tá ligado? Também que eu não tava muito bem pra tá gravando um vídeo rapaziada Mas é o seguinte meu pivete, já deixa o likezão no vídeo aí Já se inscreve no canal também e é nóis, tá ligado? Rapaziada, um GTAzão muito brabo aí de sol Montadinha pivete, sol tem montadinha nesse GTA mano Criador desse GTA aqui, se chama JCMTM, tá ligado? Os créditos dele vai tá na descrição do vídeo rapaziada As motos tão tudo braba aí naquele jeitão Pra você tá dando um rolê, tá ligado? Basicamente só é moto rapaziada, eu acho que nem carro vai ter, tá ligado? Mas é isso aí mano, o GTAzão tá muito brabo Então não esquece de passar lá no canal do Criador Entendeu? Dá aquela moral pro pivete é nóis, tá ligado rapaziada? Já me segue também no Instagram Vai tá aparecendo aí no cantinho da tela pra vocês Entendeu rapaziada? Naquele jeitão E é isso, vamos tá pegando as skins aqui rapaziada Só bora fi, só tem skin malada nesse GTA também Vou logo avisando pra vocês Tá ligado fi Vai vendo aí Na D3 tem essa skin aqui rapaziada Esses bagulhos brancos aí Que deu bug de textura mesmo, tá ligado? Mas as skins tá tudo brabo aí Eu acho que o JC é corintiano rapaziada Vai vendo Duas skins anos do Corinthians aí Mas tá brabo rapaziada Olha essas aqui do motoqueiro E tem mais outra aqui ó Vai vendo Tem essa outra aqui ó 244 eu acho E é isso aí rapaziada Vamos tá ficando com essa aqui ó Do Corinthians mesmo Que eu achei mais chave, tá ligado? Skin da hora aí rapaziada Bom, vamos tá pegando as motoquei rapaziada Muito fácil Olha o bugzinho aí rapaziada Normal, normal Vamos vir aqui ó Arrastar o dedo no meio da tela pra baixo Vem aqui ver que o seletor Motocicletas Bora tá escolhendo as motoquei rapaziada Na BF400 só tem essa montadinha aí ó O GTA só tem montadinha, tá ligado? Só monta aí ó Como vocês podem ver aí ó Só monta Só uma automontadinha mesmo rapaziada Daquele jeitão, tá ligado? Bota escolhendo um aqui rapaziada Pra Colocar em primeira pessoa, tá ligado? É só você girar o analógico e trocar de arma Dessa forma aí ó Que vai tá entrando em primeira pessoa, tá ligado? Não tá montando ela aqui rapaziada É uma CG99 aí ó Que vocês pedem tanto aí rapaziada Montinha Montinha braba, filho Tá ligado? Ó, o grauzão Vai vendo Ó Sai louco O pivete rapaziada O GTAzão tá muito lindo aí ó Com textura, tá ligado? Vegetação Ó essa Skybox aí também rapaziada Ó Skybox Sai louco Gráficozão Ficou muito lindo rapaziada O GTAzão aí ó Tá com uma textura bonita Tá ligado? Uns bagulho assim ó Muito Sei lá rapaziada Ficou muito chamativo Tá ligado? O bagulho ficou da hora rapaziada Tô sem ânimo nenhum Pra tá gravando o vídeo Mas Vambora tá ligado? Se tiver travando aí rapaziada Não sei o que foi que aconteceu Tá ligado? Na hora que eu tava jogando Não tava travando Deve ser o gravador mesmo Tá ligado? E se não for o gravador Mano Não sei o que é não Tá ligado? Porque o GTA não é Rapaziada O GTAzão aí ó Desde a hora que eu comecei a gravar No Crash uma vez Tá ligado? O GTAzão ficou muito brabo aí mesmo Rapaziada Muito leve Tá ligado? Tá contando Rua do Grau também aí Nesse GTA E essa Grove Street nova aí Rapaziada Não sei o que é isso não Mano Mas ó Tem uns banquinhos ali ó Muito diferenciados Tá ligado? Uns banquinhos aí Os povo sentado aí Rapaziada ó Uns banquinhos Tem uns bagulho de jardim aqui ó Como vocês podem ver ó Vai vendo? Muito lindo rapaziada Olha essa vegetação então Cê é louco Então é isso aí Coisa que eu não tava explicando Tá ligado? Se o GTA tiver O GTA não O vídeo aí O vídeo tiver travando Não sei o que é Deve ser por causa do gravador Tá ligado? Ou Deve ser por causa do editor de vídeo Mas eu não sei Porque não é o que eu tava jogando Não tava travando Vou pegar a próxima moto aqui ó Que é essa titãzinha aqui Muito braba rapaziada Isso aqui é um pouco Frojada já Tá ligado? Mas é uma motinha muito da hora aí Como vocês podem ver rapaziada Todas as motos estão boas aí Pra dar grau Naquele jeitão Olha a rua do grau aí Rapaziada Espacinho do grau aí Naquele jeitão Família do grau Já entramos como? Já naquele jeitão Tá ligado? Fih Rapaziada Tamo pertinho aí mano De chegar a 6 mil inscritos Tá ligado? Muito obrigado aí a vocês aí Que Tá se inscrevendo Que é novo aí no canal Gostou do canal mano Então não esquece de ativar O sininho de notificação não Rapaziada Que aí Cê é louco Já ajuda a nós demais Tá ligado? Quando nós postar vídeo novo aí ó Cês vai vir correndo Daquele jeitão Pra tá Tá ligado? Fortalecendo nós Daquele jeitão Rapaziada Tive desanimado aí Fiquei quase uma semana Sem postar vídeo Rapaziada Basicamente uma semana Tá ligado? Cê é louco Fiquei desanimada Não sei o que aconteceu Não rapaziada Sempre assim mano Quando eu tô com uma frequência De vídeo Tá ligado? Eu vou lá e desanimo No bagulho E depois volto de novo Olha a fechada aí rapaziada Essa fechada aí Vai pro X-Race Tá ligado? Ó Deixa passar aqui ó Daquele jeitão E bora chamar no grau rapaziada Toma Oi Tô gravando esse vídeo aqui rapaziada De madrugada Tá ligado? Na sala de casa Ó Vai vendo Fim Ó o zerinho Eita Pega meu pivete Rapaziada Desmota tudo muito brabo aí Pra dar grau Tá ligado Fim Skin brabo aí também Vegetação Textura Gráfico Tudo bonito Nesse GTA rapaziada E ainda tem mais Fim O GTA tá leve Tá ligado? Tá pesando menos de 200 MB Rapaziada Bagulho de 180 Tá ligado? MB 170 Alguma coisa assim Rapaziada Mas o GTA tá muito bonito mesmo Com as motos muito brabo aí Ó Como vocês podem ver Rapaziada Eu tô passando as motos aí Você vai vendo aí mano Ó Até o final do vídeo aí Que eu tô mostrando todas as motos Pra vocês rapaziada Aquele modelão Vai vendo Essa titãzinha aqui Também diferenciada Não sei qual é o modelo dela Deve ser 2020 Tá ligado? Se não for 2020 Eu não sei qual é Mas Que ela tá bonita Tá mano Isso aí é louco Fim Oi Motinha muito boa Rapaziada Vale muito a pena Você tá baixando aí Em comparação GTA de Original Tá ligado? Deve estar Uma giga Tá ligado? Esse daqui tá pesando Cento e pouca MB Tá ligado? Muito leve mesmo Em comparação GTA original Sei que nem todo mundo Que tem celular potente Pra tá baixando GTA Original Que pesa Uma giga Uma giga e meia Tá ligado? E tipo Eu acho que ainda é pago Tá ligado? O GTA Entendeu? Vamos tá pegando a próxima moto aqui Rapaziada A próxima moto aqui Tem essa titãzinha Que é igual a da outra Mudei em 2019 Tem essa montadinha aqui Que tá na Sanches Tá ligado? Vamos tá dando um rolezinho com ela Rapaziada Que jeitão Entendeu? E vamos tá mudando o tempo Aqui rapaziada Já tá escurecendo O queima vai ficando Diferente Tá ligado? Então Deixar o bagulho mais claro Assim pra vocês Então vamos Rapaziada Essa aqui é a Fãzinha 150 Rapaziada Eu acho né Se não for Não sei rapaziada Tô desanimadasso mesmo Não era nem pra me tá gravando Um vídeo assim mano Eu não gosto de gravar Vídeo desanimado não Que aí o bagulho fica Se eu tiver desanimado Passa desanimação também Tá ligado? Então O bagulho tipo Se eu tiver alegre Passa alegria pra galera Mas É isso aí rapaziada Só bora Entendeu? Tô gravando esse vídeo aqui Forçado mesmo Vídeo Porque Nem pra tá gravando Vai ficar mais uma semaninha E sem postar vídeo Até voltar o ânimo de novo Tá ligado? Mas é isso aí rapaziada Olha aí ó Tem essa startzeira aqui Também muito braba Fih Essa que tá montada Ainda tá no projeto Parece rapaziada Não sei se ainda Tá montadinha assim Tá ligado? Mas tá no projeto ainda Vai vendo aí ó Faltou protetor de mão Tá ligado? Faltou também Outros bagulhos aí ó Mas já tá de chavada Já tá chave já Tá ligado? Olha essa vegetação rapaziada Verdeinha daquele jeitão Mano Cê é louco Fih O GTA tá contendo Uma vegetação Um gráfico muito bonito aí Rapaziada Cê é louco Que tá rodando muito livro Entendeu? E vale muito a pena Você tá baixando Rapaziada Ó Eita Bom rapaziada Já vamos Com esse motoqueiro aqui Muito brabo Tá ligado? Já vamos chegar aqui ó Naquele jeitão Vai vendo O cara é mandrake Viu rapaziada Meu Deus do céu O bichão é brabo Vai vendo Oi Eita Deixa eu ver um negócio aqui Rapaziada Pronto Bora lá ó Daquele jeitão Agora de novo Esqueci o feijão no fogo Meu pivete Bora lá rapaziada Ó Cê é louco Motorboy como Chavão Finais entregas Causando Toma Eita E rapaziada Ó Quero ver quem Assiste o vídeo até aqui Mano Se assiste o vídeo até aqui Comenta aí algum bagulho assim Mano Deixa eu ver aqui a palavra Comenta aí rapaziada É Hashtag Motoboy Chave Tá ligado? Comenta aí Comenta aí Hashtag Motoboy Chave Que eu vou estar dando Salve Zampal Você no próximo vídeo Tá ligado? Então Então o vídeo de hoje foi isso Rapaziada Deixa o like No vídeo aí Se inscreve no canal Tá ligado? Me desculpa aí Também o desânimo Pra estar gravando o vídeo E a falta de vídeo Tá ligado? Mas só acompanha aqui Nos próximos vídeos